que os ônibus voltaram a circular em Juiz de Fora entre 8 horas da noite e 5 da manhã. A prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, ela divulgou que acatou a decisão da Justiça de retomada da circulação dos ônibus do transporte coletivo no período de toque de recolher. Segundo a Prefeitura, os ônibus, eles já voltaram a circular normalmente desde ontem à noite. O serviço do transporte coletivo urbano havia sido suspenso no período de toque de recolher desde o dia 15 desse mês. A Justiça publicou na quarta-feira uma decisão que deferiu o pedido de uma ação popular de que o funcionamento dos ônibus fosse normalizado. Então quem estava preocupado com isso, a Prefeitura acatou a decisão da Justiça em relação a esse tema.